Olá, tudo bem com vocês? Em tempos de pandemia, todos estamos enfrentando mudanças de hábitos, novas rotinas e desafios diários. Por aqui, pelo segundo mês consecutivo, a equipe que faz o Pão de Açúcar Viva Vinhos produziu este vídeo sem aglomerações, cada um da sua casa. Estamos fazendo o possível para que todas as famílias continuem seguras e abastecidas. Bom, agora vamos falar de vinho? Vou começar com os rótulos que selecionamos para os assinantes do Plano Suprema em maio. O primeiro é o chileno Condor State Reserva Cabernet Sauvignon e Malbec, produzido ao sul de Santiago, na região do Vale Central. As uvas são colhidas manualmente, vinificadas com macerações longas e envelhecidas em carvalho francês. O resultado é um tinto elegante e saboroso, de corpo médio, com final longo e aroma dominado por frutas negras, folhas e notas picantes. É um companheiro perfeito para qualquer ocasião e tipo de prato. O segundo rótulo é o português Borba Dock Tinto, da Adega de Borba, que reúne 270 produtores associados da região do Alentejo. E todos os anos, leva o título de melhor adega cooperativa do país. Trata-se de um blend das uvas aragonês, trincadeira e alicante boucher. De aspecto límpido, com nuances violáceas, é um vinho de aroma fino, jovem e frutado, com toques de caramelo, baunilha e notas herbáceas. É excelente para acompanhar queijos ou carnes. Os assinantes do Plano Suprema Seleção vão receber dois belos rótulos europeus, um espanhol e um português. O solar de Carrion Criança é um tinto produzido pela bodega Marquês de Carrion, em uma aldeia histórica chamada La Bastida, na região de Rioja. Feito a partir do mosto de uvas Tempranilo, Grenache, Graciano e Mazuelo, ele tem um delicioso perfume de baunilha e especiarias. É um vinho saboroso e elegante, com final longo e marcante, que combina bem com massas e queijos. Já o português Quinta da Lorna Castelão é um vinho da região do Tejo, feito em uma vinícola super tradicional, fundada em 1723, mas que ao longo do tempo foi sempre se modernizando. Ele tem notas de frutos silvestres, aromas mentolados e um corpo equilibrado e redondo. Eu recomendo saboreá-lo ao lado de risotos e carnes brancas. Por hoje é só, obrigado e até o mês que vem!